Olá, divos e divas! Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com o Rony Aquilibet, esse gatão aqui. Gente, fez uma novela das oito, tá com vários projetos, é um grande ator. Quero fazer uma entrevista rapidinho com ele. Quero saber como começou sua carreira de ator? Olá, gente! Tenho 29 anos. Eu comecei a carreira com 20, fazer teatro. E aos 22, comecei a fazer novela, Cama de Gato. Fiz Malhação depois, Avenida Brasil, Em Família. Voltei pra Malhação. E agora eu estou com um cartaz, né? Com a turnê. Três na pista. E depois daqui de Campos, dos Goitacás, que ele vai apresentar amanhã, aí você vai pra qual cidade? A gente vai apresentar agora, domingo, às 19h, no Teatro Trianon. Uma comédia super legal, bem divertida, bem real, bem do nosso cotidiano. Depois a gente vai pra Niterói e depois São José do Rio Preto e Catanduba. Rony, tem algum personagem ainda que você não fez, que você tem muita vontade de fazer? Eu acho que o ator gosta de fazer personagens diferentes, né? Eu já fiz bad boy, já fiz mocinho, já troquei flauta, já fui preso. Não tem algum, assim, específico. Mas eu acho que todo personagem que você consegue fazer uma coisa diferente, que é um desafio, é mais legal. É, que sempre tem que ter um desafio a mais, né? E você tá há quanto tempo já, assim, como ator? Ator, eu comecei a fazer teatro com 20. Então, tem 9 anos já. Novela, eu comecei com 22, tem 7 anos. E você pretende fazer outra coisa, além da televisão e do teatro? Eu sou formado em administração, meu sonho é abrir um restaurante, tô juntando dinheiro pra isso, né? Então, mas por enquanto eu tô focado na peça, 3 na pista. Só falando um pouquinho mais do 3 na pista, é uma comédia bem legal. São três jovens, amigos desde a infância, que tem 22 anos, que falam sobre a vida. Tem um que é mais romântico, que terminou o namoro com uma menina, só namorou uma vez e não consegue tirar essa menina da cabeça. No caso, é o meu personagem. Aí tem o outro que é mais galinha, né? Não quer nada com nada, não consegue fixar com ninguém. Esse é o Juliano, não consegue fixar com ninguém. E o Leandro é um segredo, o personagem dele, tem que ir assistir, que é um personagem bem legal. Todo mundo guarda um segredo na peça. Ele já deu jabá demais, entendeu? Não pode ficar dando muito jabá. Então tem que ir assistir o teatro pra saber o que vai acontecer. É uma peça muito divertida e a gente quer a população de campos em peso no Trianon. 19 horas, 7 horas da noite, domingo, tá? E a mulherada, eu gostaria de saber, as meninada aí, porque se você é solteiro, se tem namorado, se elas têm alguma esperança, alguma coisa com você. É, eu tô solteiro nesse momento. Tô solteiro. E você já ficou com fã? Se eu fiquei com fã? Ah, eu não sei, mas eu não tenho problema não. Eu acho que se acontecer... Pessoas normais? São pessoas normais. Ah, e... deixa eu ver mais o que que eu pergunto. É... E tem algum personagem que você fez que você falou assim, nossa, é muito difícil esse personagem, não sei se eu vou conseguir fazer. O último que eu fiz, que era o flautista, né? O filho do Laerte, era um personagem que eu tava com um pouco de medo, porque eu não tinha noção de como tocava uma flauta. Continuo não tendo noção, né? Porque não sai nada. Mas pelo menos eu aprendi a segurar a flauta, respirar... Não, não, brincadeira. Mentira, noção eu tenho. Eu não sei tocar, né? Porque eu acho que pra você tocar flauta, você precisa de um estudo muito longo, né? Eu te acompanhei e parecia que você tocava. Parecia. Parecia. Porque era assim, a boca, eu que fazia, não tem como ser dublê, né? Então você tinha que respirar, mas não saia nada, né? Quem tocava era do lado do dublê ou eles colocavam no áudio, então eu só fingia. O segredo da televisão. No começo eu fiquei bem nervoso, porque eu falei, nossa, como que vão fazer isso, né? Como que vão colocar um dublê, se a boca é minha e a flauta é na boca? Mas depois é tudo... TV é isso, né? TV é uma indústria, é tudo fake, né? Você prefere mais o quê? TV ou teatro? Os dois. Eu acho que os dois são bem legais, adoro o teatro. Você, com o público na tua frente, você errando, você tem que improvisar, é maravilhoso. E a televisão é muito bacana também, você ter o reconhecimento do público na rua é muito bom. E cinema, você pretende fazer aí? Ah, é o meu sonho, ainda não fiz, mas pretendo. Com certeza vai fazer, não vai faltar proposta. Quero te agradecer muito pela entrevista. Espero que você veja o meu canal, meu canal é Nanda Meiga Abusada. E pra vocês, gente, acompanhem o canal, se inscrevem, dão like, comentem e acompanhem as redes sociais. Me falam suas redes sociais pra eu postar, pra eu só te acompanhar e saber direitinho dos seus trabalhos. Instagram é arroba fonecrivet. Facebook é ronecrivet. Twitter é rone.crivet. É, ronecrivet. Então, gente, acompanha ele, quero te agradecer demais. E foi, assim, um prazer e eu espero um dia poder gravar com você. Valeu. Espero todo mundo no 3 na pista. É, também espero. Domingo, 19 horas. O Juliano também tá esperando, o Leandro também. Todo mundo. Valeu, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.